E ainda estamos no Júlio Gigante com as melhores ofertas do Super Pão de São Cristóvão. E para isso a gente veio até a loja aqui no Distrito de São Cristóvão. Vamos conversar com o Felipe e ele vai destacar para a gente as ofertas especiais para este final de semana. Felipe? Isso mesmo, Cristiano. Júlio Gigante. Fazemos o convite para você, nosso cliente. Venha para a loja. Preparamos para o mês todo. São até 40 dias para você economizar com preços extremamente agressivos. Marcas que você conhece, marcas sinônimo de qualidade, você vai encontrar aqui no Super Pão de São Cristóvão. Tenho para te oferecer hoje cerveja lata Skol 350 ml, somente R$1,98 a unidade. Temos também ainda na categoria de cerveja. Cerveja lata proibida 350 ml, somente R$1,59. É um super preço. Temos também refrigerante PET Taubayana Guaraná, embalagem de 2 litros, somente R$2,59. Na linha de bebidas é super preço mesmo. Ainda temos na linha de açougue. Paleta suína com pele resfriada, somente R$9,49 o quilo. É muito barato. Vou repetir para você. Paleta suína com pele resfriada, somente R$9,49. Temos também peito de frango com osso resfriado, somente R$8,99 o quilo. É muito barato, tá? Temos também o leite longa vida mais barato da região. Leite longa vida Piracanjuba, somente R$2,97. Temos também petisco tilápia brasilian congelado, 500 gramas, somente R$6,99. É uma super oportunidade e uma baita sugestão para você. Petisco tilápia brasilian, 500 gramas congelado, somente R$6,99. Isso e muito mais você só encontra aqui no Super Pão de São Cristóvão. Preparamos esses preços, esses itens para você, nosso cliente, com muito carinho para você vir e economizar. Você vai ressentir que vai sobrar dinheiro no bolso após as suas compras, tá? Além de lembrar você, cliente, que você pode fazer o seu cartão compra mais. Para você que já tem, sabe de todas as facilidades. E para você que não tem, basta vir na loja com RG, CPF, comprovante de renda e residência. Em até 15 minutos você já sai com o seu cartão na mão. São 40 dias para você pagar suas compras. Você pode retirar a fatura aqui na loja e pagar. O crédito volta na hora para o seu cartão, tá? Então é muitas facilidades que somente o cartão compra mais para te oferecer. Além de lembrar você também que você pode pagar suas compras com o caixa tem e com o cartão com vida boa. Olha só, beleza? Dado o recado então. E eu gosto dessa frase, hein, Felipe? Preços agressivos. E esses preços você só encontra aqui na loja do Super Pão de São Cristóvão. Então vem pra cá.